Mais uma cor da nossa família de soft, o mesmo modelo anterior, só que em outra cor, agora nesse xadrez azul lindo. Eu amo esse xadrez também, ele já é uma cor mais tradicional e mais discreta. Tem o detalhezinho também no botão, eu amo esses detalhes, acho que dá todo um charme. Tem também um põezinho no braço, ó, esse feminino, tem bolsinho. Eu coloquei um tamanho M agora, porque eu sei que tem gente que gosta de pijama não tão certinho no corpo e mais solto. Então, só pra mostrar pra vocês como é que fica, ó, percebam que a calça também tá bem mais larguinha pra mim. A blusa também tá bem soltinha. Então, pra quem gosta de usar pijama mais soltinho, pra mostrar pra vocês como fica lindo também. A muda nessa família, além da cor do xadrez, é a estampa dos infantis, que vem com essa estampa de monstro, que os pequenos adoram. Olha que graça, tá estourando um pouquinho a luz, mas ele é num tom de azulzinho mais claro. E a calça xadrezinha também pra combinar, com um põezinho na perna. E tem o masculino do papai pra combinar também. Me digam se não é um ótimo presente de dia dos pais, qual papai não vai amar um pijama quentinho? E aí E aí E aí E aí E aí